Música Oi gente, tudo bem? Oi, então meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina, estou atualmente no quarto ano da faculdade e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo bem legal para vocês, um vídeo que vocês me perguntam muito, que vocês fazem muitas perguntas sobre e é meio que um vídeo dois em um. Por quê? Quando eu estava pensando sobre o que eu queria dar de dica para vocês sobre para quem vai entrar no ciclo clínico ou para quem está querendo fazer faculdade de medicina e já está pensando como que vai ser, o que você tem que fazer, o que você tem que pensar, eu percebi que estudar com livros está muito envolvido, muito assim próximo de essas dicas que eu gostaria de dar para vocês sobre essa época da faculdade. Bom, então eu vou começar dando as dicas do ciclo clínico e já vou emendar as dicas para estudar com livro, vocês vão ver que é tudo bem coladinho, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então a minha primeira dica é para vocês expandirem os horizontes de vocês. Quando a gente entra no ciclo clínico é um momento que a gente começa a entender um pouquinho mais de tudo, de como é a medicina, de como as coisas funcionam, sobre as doenças, sobre os diagnósticos, a gente entende um pouco mais sobre o que está acontecendo realmente, sobre o que a gente realmente vai ser. Então é o momento de você procurar estágios, você vai aproveitar muito mais do que quando você estava no ciclo básico. É o momento de fazer ligas acadêmicas, que você também vai aproveitar muito mais do que no ciclo básico, porque você vai ter um entendimento maior das coisas. É o momento também de você, de repente, acompanhar professores. Tem professores que falam, olha, vocês podem ir lá na cirurgia, vocês podem ir me acompanhar no ambulatório, vocês podem ir lá na reunião dos residentes, aproveita esses momentos, vai, vai atrás, que com certeza você vai aproveitar muito, 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 principalmente que você vai estar se descobrindo, vai estar descobrindo o que você gosta, o que você não gosta. É assim que você descobre, estudando e também acompanhando e vendo como é o dia a dia daquele professor, daquela especialidade. Então é um bom momento para expandir os horizontes, para não ficar só tão bitolado em estudar, estudar, estudar. É o momento de você abrir os seus olhos, olhar para a medicina de uma outra forma e se conhecer um pouquinho mais, conhecer mais do curso, conhecer mais das especialidades também. Bom, a minha segunda dica é assim, é você entender que vai ser necessário, que vai ser importante para você revisar a anatomia e a fisiologia. A anatomia e a fisiologia são coisas que você aprende no ciclo básico. E logo que você entra no ciclo clínico, elas ainda estão bem frescas na sua mente, mas é muito importante você revisar essas duas coisas, porque vão ser pontos muito importantes para o entendimento da fisiopatologia, do diagnóstico e da conduta que você vai ter com o seu paciente. Também vai ser importante para a propedeutica e se a miologia, que é quando você aprende a fazer o exame físico e a anamnese, que tudo isso acontece também no ciclo clínico. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu entrei no ciclo clínico, eu não tinha essa percepção da importância da anatomia e da fisiologia. E todo o início de matéria, por exemplo, a minha primeira matéria que eu tive no ciclo clínico foi neurologia. Eu não tive essa percepção de revisar a anatomia e a fisiologia. Porque eu achei, nossa, mas eu acabei de ter isso, por que eu vou revisar? Porque é algo mais sem sentido. Porque eu tinha acabado de ter aquilo. E hoje eu vejo que faltou, entendeu? Que eu precisava ter feito. E que depois, com o tempo, conforme eu fui avançando no ciclo clínico, é uma coisa que eu sempre faço. Todo início de matéria, eu vou lá e reviso a anatomia e a fisiologia. Claro, não estudo aprofundadamente, novamente. Eu apenas reviso os conceitos mais importantes, os pontos mais importantes, aquilo que realmente é necessário você saber para ter a compreensão das doenças que você vai estudar. Então, é uma dica bem legal de você ter essa percepção, que são duas matérias necessárias e que você vai precisar revisar. Que não tem como. É muito importante você revisar, porque são coisas bem chaves do estudo do ser humano, né? Do estudo das doenças. Bom, minha terceira dica é a seguinte. Quando eu entrei no ciclo clínico, inclusive conversando com as minhas amigas enquanto estava fazendo o roteiro desse vídeo, a gente chegou a essa conclusão e é uma coisa que eu quero dar esse insight para vocês. Quando você entra no ciclo clínico, você não tem aquela percepção de que, por exemplo, como eu falei, minha primeira matéria foi Neurologia. Eu não tive a percepção de que aquela Neurologia que eu estava aprendendo era a Neurologia que eu teria que saber para a minha vida como médica. Eu não tive essa percepção, eu não tive esse clique. De que, nossa, eu estou tendo clínica médica, é essa a Neurologia que eu tenho que saber. Então, o que aconteceu? Eu passei pela Neurologia como se fosse uma matéria do ciclo básico e agora eu preciso meio que correr atrás disso, voltar atrás e reestudar. Então, eu acabei perdendo um pouco com isso. E muitas pessoas que estudam comigo, aconteceu a mesma coisa e acontece com muita gente de outras faculdades também. Porque você entra para o ciclo clínico com a cabeça do ciclo básico, você não está preparado para essa troca de momento da sua vida. Demora um pouco até você perceber que isso está acontecendo. Quando ninguém te avisa, ninguém te fala. Porque todo mundo acha... As pessoas que já estão lá, os professores que estão dando aula, eles acham que isso é óbvio, porque eles já passaram por esse momento. Então, eles também não têm uma má intenção. Mas por isso que eu gosto de rolar essas coisas para vocês. Para vocês terem esses cliques que talvez eu não tive, que muita gente não teve. Então, quando você chega no ciclo clínico, quando começa o seu terceiro ano, é importante você ter essa troca de paradigma, essa troca de momento de vida para você perceber que aquela neurologia que você está aprendendo é a que você vai precisar saber. Aquela geriatria que você está aprendendo é a que você vai precisar saber. Aquela endócrino que você está aprendendo é aquela que você vai precisar saber. Não é mais o ciclo básico. Não que no ciclo básico você não precise saber das coisas. Mas são matérias mais básicas, como bioquímica, biofísica. Você vai precisar saber. Mas não vai fazer tanto parte do seu dia a dia como as matérias do ciclo clínico vão fazer. E é esse insight, essa troca de pensamento que você precisa ter. E agora, a minha última dica quanto à questão de ciclo clínico, antes de eu falar sobre os livros, é o seguinte. Quando a gente entra para o ciclo clínico, quando a gente está na faculdade de medicina, a gente acha que a gente não tem tempo para ler livro ou ler livros todos. Mas é um momento muito importante você se organizar e separar o momento para você estudar a fisiopatologia das doenças, você estudar com mais detalhes, se aprofundar nas doenças mais prevalentes, como hipertensão, diabetes, obesidade. São coisas que você precisa se aprofundar, porque são coisas que você vai ter no seu dia a dia. Câncer também é uma doença que você precisa se aprofundar um pouco mais. Então, quando você entra para o ciclo clínico, quando você tem esse insight, é muito legal você ter esse insight e se organizar para conseguir estudar aquelas coisas que você quer. E esse é o momento no ciclo clínico que você vai ter para ler os livros como o Céssio. Esse aqui é a editora Eusebio e me enviou. Eu sou apaixonada pelo Céssio, vocês não têm ideia. Eu tinha uma versão mais antiga, que não era minha, na verdade, era do meu irmão, e eles me enviaram a versão mais nova. E eu vou falar a verdade para vocês. Até eu entrar no ciclo clínico, eu não gostava de estudar por livro. Quando eu entrei no ciclo clínico, que eu percebi quão bom é estudar por livro, porque eu pegava, era um material certo. O que está aqui não está escrito errado, não é como você pesquisar na internet. Então, você tem um material certo para basear os seus estudos. Nossa, Júlia, mas no livro tem muita coisa, como é que eu vou fazer? Aí é que tá, isso vai para a segunda parte das minhas dicas. Viu por que eu falei que estava tudo muito interligado? Porque a partir do momento que você está no ciclo clínico, é o momento que você vai ter para ler os livros. Ah, Júlia, mas eu acho que eu vou ler quando eu estiver no internato. Olha, e vou dizer para você que isso vai ser bem complicado. Eu não estou no internato ainda, mas eu conversei com pessoas que estão para perguntar sobre esse assunto, sobre estudar com livros. E o que elas me disseram foi o seguinte, quando você está no internato, você está mais focado para a prova de residência e você estuda mais diagnóstico, conduta. Você não estuda tanto a fisiopatologia da doença, que é uma coisa que está bem completa nos livros, né? Você vai focar bem mais na conduta e no diagnóstico, que é o que vai ser mais, assim, que você vai ter mais precisão de saber na hora de responder as provas de residência. Mas a fisiopatologia das doenças é tão importante quanto e é no ciclo clínico que você vai ter esse momento para estudar. Então, é muito legal, assim, você vai ver que você vai adquirir muito conhecimento, vai complementar muita coisa. a partir do momento que você começa a ler os livros e tira um tempinho para fazer isso. Não é para você ler os livros um dia antes da prova, aí é óbvio que não vai dar certo. Mas imagina o quanto se organizar com antecedência e ler esse livro antes da aula, por exemplo, pode acrescentar para o teu conhecimento. Então, agora eu vou dar as dicas para vocês sobre como estudar com livros, que eu sei que tem bastante dúvidas sobre isso, porque demanda um tempo e demanda um pouco de organização. Eu tenho esse costume, muita gente me pergunta como eu faço, inclusive na minha sala de aula, porque eu gosto de ler os livros. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira delas é separar os tópicos que você quer ler. E por que eu falo isso? Porque não adianta você pegar o livro e começar a ler ele. Você tem que separar aquilo que você quer ler, porque como vocês podem ver, são livros grandes. Então, você precisa ter um pouco de noção sobre o que tem nesse livro. Então, você vai abrir o índice, vai abrir o sumário, vai olhar e vai selecionar aquilo que você quer ler. Eu não vou necessariamente ler todos os conteúdos que são dados em sala de aula. Muitas vezes eu leio coisas que não foram dadas em sala de aula ou leio conteúdos que eu acho que são mais relevantes ou mais prevalentes na população. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo. A segunda coisa é você se atentar para os tópicos mais importantes do livro. E como é que você vai fazer isso? Para isso, você pode usar a aula que você teve em sala. Porque o professor, o que ele dá em sala não é o assunto completo, é um norte para você se aprofundar depois. Então, você pode usar esses conteúdos para escolher aqueles pontos que você vai dar mais atenção enquanto você está lendo o livro. Você pode, com isso, fazer uma leitura bem mais dinâmica e ficar bem mais interessante, mais rápido e mais divertido de ler também. Sem contar que dessa maneira vai te ajudar muito para a prova, porque além de você complementar o assunto, você vai se aprofundar bastante naqueles tópicos que o professor considerou bem importantes. A minha terceira dica é você só sublinhar aquilo que é realmente muito importante. Porque como tem muita informação, tem gente que se perde, inclusive às vezes isso acontece comigo, e pinta o livro inteiro de marca-texto. Isso não resolve nada. Claro que para algumas pessoas, isso facilita na parte de prestar atenção no que você está lendo. Mas a dica que eu dou é você prestar atenção, tentar ficar bem focado e sublinhar só aquilo que for realmente mais importante ou informações extras que você gostaria de memorizar. Por que eu falo isso? Porque na hora que você quiser pegar o livro para procurar determinada informação ou para revisar para a prova, fica muito mais fácil se você tiver sublinhado só aquilo que é muito importante, ao invés de fazer uma pintura em cima das linhas. Outra dica que eu dou e que eu tenho feito com bastante frequência é ler o livro com antecedência dos assuntos e ir fazendo resumos. Eu redigito boa parte, as partes mais importantes, ou escrevo à mão, copio, o que eu considero mais importante para estudar antes da prova, para complementar o material que foi dado em sala de aula. Então eu uso realmente o livro como um complemento, algo extra, algo para me aprofundar mais. Então, né, porque é o momento, como eu falei, é o momento que você vai ter para estudar a fisiopatologia, para se aprofundar, porque na hora de estudar para a prova de residência no internato, você vai estar mais focado em conduta, em diagnóstico, e daí essa parte da fisiopatologia acaba ficando um pouco mais de lado. Então o ciclo clínico é o momento realmente para você estudar com esses livros e se aprofundar no assunto. Mais uma dica super legal, o que muita gente não percebe que dá para fazer é o seguinte. Toda vez que você vai fazer seminários ou apresentar algum trabalho, você tem um determinado tema. E todo mundo busca as informações desse tema em questão de fisiopatologia e tudo mais na internet. Mas o que muita gente não percebe é que é muito mais prático você ir direto no livro. Eu acho, pelo menos, não a questão de atualização sobre conduta, diagnóstico, imagens, essas coisas. Muita coisa você encontra artigos maravilhosos falando, é óbvio. Mas eu sempre gosto de pegar a definição de doenças ou a fisiopatologia e tudo mais em livros. Porque são lugares que eu vou ter o conteúdo certo. Eu tenho certeza que aquilo está correto, que o que está escrito ali é verdade. Então, é uma informação verídica. Eu não tenho que ir atrás para ver se o que está escrito ali é verdade ou é mentira. Então, ir buscar esses conteúdos de seminários e de apresentação de trabalhos em livros também é muito válido. E muita gente não se atenta para esse detalhe porque acha que pode ser mais fácil pesquisar na internet. E muitas vezes não é. Porque a informação não é tão correta, não é tão exata, né? Como a gente precisa que ela seja. E a minha última dica é uma coisa que eu sei que muitos professores falam para vocês que a gente não tem esse hábito de fazer. Eu tenho o hábito de fazer isso para algumas matérias, mas não para todas. Gostaria de ter para todas. Que é ler o conteúdo antes de ter a aula. E sim, gente, eu sei que isso é difícil. Eu sei que a gente tem muita aula que faz medicina, que o conteúdo se acumula. Mas alguma matéria ou determinados assuntos, como eu falei, que são mais relevantes, mais prevalentes e mais importantes é muito legal. Muito legal mesmo. Vai te ajudar muito na hora de memorizar os conteúdos na hora do entendimento durante a aula e também para tirar as dúvidas. Você dá uma lida, dá uma olhada no livro antes. Dá uma olhada nos tópicos principais, como a fisiopatologia, como se faz o diagnóstico, talvez alguma coisa de conduta. Dá uma olhada nisso antes da aula. Pega o livro e olha realmente e lê o que está escrito ali. Não precisa memorizar nada. Você vai ter a aula ainda. É o momento só para você ter aquele primeiro contato com o assunto. Então, o livro também é muito legal para fazer isso. Então, eu gosto muito de usar livro. É uma coisa que eu aprendi a amar. Não é uma coisa que eu sempre gostei. É uma coisa que eu aprendi a amar nesses últimos dois anos. Quando eu entrei na faculdade, eu não gostava de usar livros. Foi um processo e um processo que eu amo muito porque eu adoro ter no que pegar, ler, sublinhar, e riscar. Então, essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me deixar um comentário aí dando as suas dicas, comentando as minhas dicas, falando aí o que você achou. Eu vou deixar também um link para vocês comprarem esse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês olharem e conhecerem melhor. É um livro que eu amo muito mesmo. E eu queria agradecer novamente ao Server por ter me enviado esse livro porque eu fiquei apaixonada, fiquei muito feliz quando eu recebi. Tem inclusive o dia que eu recebi que está aqui nos vlogs no canal se vocês quiserem ver. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Gente, eu acabei de gravar, estava quase saindo de casa quando eu descobri uma informação muito legal e resolvi colocar no final desse vídeo para compartilhar com vocês. Bom, eu falei muito do Cécio que é um livro que eu amo e conversando com a minha mãe agora eu descobri que os meus pais usaram Cécio durante a faculdade que os meus pais são médicos, o meu irmão usou Cécio durante a faculdade porque ele também é médico e eu também estou usando Cécio durante a faculdade, então o Cécio faz parte da história da medicina da minha família. Então eu achei muito legal e resolvi compartilhar isso com vocês agora no finalzinho desse vídeo porque eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, é um livro realmente que está na nossa história de família, muito legal, adorei. que está na minha mãe. O que é isso?